Me responde uma pergunta, um condomínio pode sofrer danos morais? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da coluna Papo Jurídico. Meu nome é Guilherme Galeardo Antonieta e para ter um contato direto comigo, meu Instagram é guilhermegaleardo__adv. Pessoal, afinal, um condomínio pode ou não pode sofrer danos morais? Bem, recentemente a terceira turma do STJ decidiu que o condomínio é um ente despersonalizado e, portanto, não sofre danos morais. Diferentemente da pessoa jurídica, o condomínio é uma massa patrimonial despersonalizada e, por isso, não pode se reconhecer que tem a honra objetiva capaz de sofrer danos morais. Esse entendimento foi dado em um recurso dos proprietários de um apartamento para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ajuizado contra eles. Contrariando uma ordem judicial, os recorrentes promoveram dentro do condomínio uma festa para mais de 200 pessoas. Apesar da ordem judicial que proibia a festa, os donos do apartamento pagaram a multa imposta na decisão e realizaram o evento em novembro de 2011, causando, segundo o condomínio, grande transtorno para os outros moradores e até mesmo para os pacientes de um hospital próximo. Na petição, o condomínio afirmou que o boletim policial registrou que a festa desrespeitou regras e perturbou os demais moradores com um som alto, nudez, entrada e saída constante de pessoas, além de transtornos com a logística para a montagem de tendas e banheiros químicos. A sentença condenou os proprietários a pagar R$ 250 mil de danos morais e R$ 3 mil de danos materiais, além da multa pelo descumprimento da ordem judicial. Ao analisar a apelação, o Tribunal Justiça de São Paulo manteve a condenação e destacou que deve ser aplicado aos condomínios o tratamento à pessoa jurídica, reconhecendo que havia danos morais indenizáveis decorrentes do ataque à honra objetiva do condomínio perante a comunidade. No recurso especial, os condôminos que deram a festa alegaram que, por não possuir personalidade jurídica, por ser um ente despersonalizado, o condomínio não estaria sujeito a sofrer dano moral. Tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o reconhecimento da personalidade jurídica dos condomínios é controverso. No STJ, a primeira sessão, especializada em direito público, entende que, em matéria tributária, os condomínios possuem personalidade jurídica ou devem ser tratados como pessoa jurídica. Na segunda sessão, que julga casos de direito privado, prevalece a corrente para a qual os condomínios são entes despersonalizados. Em situações assim, além da possibilidade de cada morador ajuizar individualmente uma ação para reparar os danos morais, o ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor extensões administrativas ao condomínio nocivo ou antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de ajuizamento de uma ação para pleitear a interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária, nos termos denunciado 508, aprovado na quinta jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Caso muito interessante e de aplicação prática, né, pessoal? Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho